Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacional do governo Jair Bolsonaro, não viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Para sustentar a ordem de prisão cautelar do ex-assessor, o ministro Alexandre de Moraes alegou que Felipe Martins estava na lista de passageiros que viajaram a bordo do avião presidencial naquele dia. O contrário do que afirmou o ministro, o ex-assessor sempre esteve em solo brasileiro, viajou apenas para Curitiba no dia 31 de dezembro daquele ano, para fixar residência naquele estado. A revista Oeste teve acesso exclusivo ao bilhete do voo de Felipe Martins, que seguiu de Brasília para a capital paranaense em um voo da Latam Airline. Ainda, o que ampara a decisão é a ausência de prova, disse o advogado do ex-assessor Ricardo Fernandes, juridicamente, é um absurdo. Isso nos força, então, a produzir provas negativas. Somos obrigados a provar que não fizemos alguma coisa, disse o advogado do ex-assessor. Moraes disse que não havia registro de saída de Felipe Martins no controle migratório. Segundo o magistrado, o ex-assessor de Bolsonaro poderia ter fugido do país para se livrar de responsabilizações penais. É isso aí, sem provas, sem nada para embasar, pede a prisão no ser humano, vai lá e destrói a reputação, destrói a família, porque a Polícia Federal faz exatamente o trabalho que é mandado. Vai chegar na casa do cidadão, fazer aquela debasta na casa da pessoa, procurando coisas, e depois vai olhar e não tem nada. Foi um engano, um simples engano. Mas aí, quem volta, que volta atrás da vida daquele ser humano? É o Brasil de hoje, o Brasil do amor. E esse foi o nosso Direto da Redação.